Saudações Invocador, cansado de tentar jogar o Wild Rift e toda hora ser trollado pelo ping? Então você está no lugar certo meu consagrado, no vídeo de hoje a Prata separou as melhores dicas para resolver o lag do seu Law Mobile e te mostrar que tem como deixar o jogo rodando ainda mais liso sim. A atualização 3.2 está chegando e você precisa estar preparado. Lembrando que quando falamos de lag, temos opções tanto no sentido de MS quanto FPS. Vamos te explicar a diferença de cada um deles e mostrar as melhores dicas para deixar o jogo rodando mais liso do que chão repleto de sabonete. Curtiu a ideia? Eu sei que sim. Vamos juntos descobrir o método definitivo para acabar com o lag do Wild Rift. Mas antes, é indispensável o seu like no vídeo para fortalecer o projeto, sua inscrição no canal para não perder nenhuma novidade e, obviamente, tem que contribuir com a resposta para a pergunta do dia. O seu Wild Rift costuma travar? MS e FPS. Tanto o MS quanto o FPS podem atrapalhar o seu desempenho em uma partida. Isso é fato. Agora, eles têm diferenças muito claras. E é importante que você entenda isso, para só então perceber onde está o seu problema e o que é possível fazer para melhorar. A tradução literal para MS é milissegundo, ou seja, o tempo necessário para enviar e receber dados pela internet. Consequentemente, quanto menos tempo leva para você receber esses dados, mais rápido será a sua conexão. Resumindo, quanto menor, melhor. Depende principalmente da sua internet, mas se o Wild Rift não estiver oferecendo um servidor bom que consiga fortalecer a sua conexão com o game, é óbvio que o MS vai ficar maior e ocasionar no famoso lag. Lag geralmente é utilizado para o sentido na internet, assim como o ping. Mas nesse vídeo, vamos te falar sobre ambos. Fica tranquilo. O mais importante é melhorar o seu desempenho e evitar travamentos desnecessários. Além disso, temos o FPS que significa frames per second, ou quadros por segundo no português. Essa sigla se refere a quantos quadros o seu dispositivo é capaz de rodar. E se for muito baixo, teremos um jogo travado. Quanto maior o FPS, mais estável. Seu FPS pode ser bom, mas se ele começa a cair do nada em Martin Fighting, com certeza vai te atrapalhar, estou certo? Mas fica tranquilo que separamos dicas excepcionais para triplar esse problema e melhorar ainda mais a sua experiência com o Wild Rift. Afinal, esse é o objetivo de todos os players. Uma boa experiência. Saindo da teoria, bora para as dicas práticas, meu consagrado. Limpar o cachê. Esse é um procedimento padrão que serve para literalmente qualquer tipo de aplicativo. Programa no computador e no celular. Caso você não saiba como limpar o cachê pode te ajudar, é importante ter em mente que cachê nada mais é do que arquivos temporários. Alguns aplicativos vão gerar menos cachê do que outros, mas de qualquer maneira, limpar o cachê sempre vai ajudar a deixar o seu celular mais leve. E como ele é o dispositivo que você usa para jogar o Wild Rift, esse deve ser o procedimento padrão em sua rotina. Para fazer isso é muito simples. Basta acessar as configurações do Wild Rift pelo seu celular e clicar em limpar cachê. Caso seja necessário, faça isso com outros apps também. Você passa o dia todo no computador e não se vê trabalhando no mercado de trabalho tradicional? Eu não sei se você sabe, mas todo ano sobram milhares de vagas no país para profissionais de tecnologia. Essa é uma das áreas mais bem pagas do mercado e é uma das poucas que possibilita você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se você deseja sempre ter vaga de emprego, ter os maiores salários e ainda trabalhar remoto, você precisa conhecer a DevMedia. Eles ensinam programação para pessoas que querem começar do zero. A DevMedia possui 20 anos de experiência e já formou mais de 100 mil programadores. E eu consegui uma parceria com eles e a imprensa disponibilizou um ebook gratuito de programação para vocês. Acesse o ebook na descrição agora mesmo e dê o seu primeiro passo para viver a vida profissional dos sonhos. Reduzir ping alto. Na tarefa de reduzir o teu ping, tivemos uma participação muito especial de um invocador no fórum de League of Legends que deu uma dica fundamental. O nome da fera é Let's Get Nasty. E graças a essa dica, diversos invocadores relataram que melhoraram muito a sua experiência com o Law Mobile. Essa dica é muito útil especialmente para quem está com o ping oscilando. E o melhor é que é extremamente simples. Se liga só, tudo o que você precisa fazer é ir nas configurações do celular, localizar as opções busca por Wi-Fi e busca por Bluetooth e verificar se esses recursos estão ativados. Se a resposta for sim, desative os dois. Pronto. Diversos players afirmaram que o ping estava alto, mas quando seguiram esses passos corretamente, a internet conseguiu voltar a funcionar bem melhor e rodar o Wide Rift de forma mais agradável. Nessa solução focamos principalmente no MS. Reduza os gráficos do seu jogo. Óbvio que outra coisa que importa muito é conhecer o teu próprio dispositivo e como o jogo está rodando nele. Todos nós queremos um jogo rodando no máximo com tudo que tem direito e coisa e tal. Até porque o Wide Rift foi um jogo bem produzido e tem qualidades gráficas excelentes para um jogo mobile. Alguns até acreditam que ele tem uma qualidade gráfica superior ao LoL de PC se levarmos em conta as skins, campeões e a beleza do mapa em si. Mesmo que você reduza um pouco, o desempenho não sairá perdendo tanto e essa dica é principalmente focada em FPS. Inclusive, para configurar essa parte, basta clicar na engrenagem no ponto superior direito do seu jogo. Temos a parte chamada configurações gráficas, e aqui vai depender muito de cada invocador. Mas é óbvio que seu Wide Rift vai lagar se você tentar jogar de um jeito que não é propício ao seu celular. Quanto mais FPS, maior o desempenho? Sim, mas aqui precisamos acrescentar um detalhe importante chamado estabilidade. Se o FPS dropar muito e de repente, é inevitável. O jogo vai travar. Então, muitas vezes é melhor deixar o teu FPS já mais baixo para estar preparado para essa situação. 30 é o ideal para muitos celulares fracos, mas recomendamos você estar testando para tirar as próprias conclusões. Deixar tudo no baixo e desligado pode parecer triste, mas talvez seja a solução. E quer uma dica? O jogo não fica tão feio quanto você imagina. Economia de bateria A maioria das pessoas tem o costume de deixar o aparelho em modo economia de bateria, e tudo bem. Para uso diário, essa configuração de fato ajuda bastante. Principalmente para não deixar a bateria ser drenada em pouco tempo de uso. Agora, para jogar Wild Rift, isso não vai funcionar e apenas vai te estressar. Então, é importante que você sempre coloque a configuração de máximo desempenho na hora de jogar. Vai gastar bastante bateria? Vai. Mas para ser um player de low mobile, precisa estar preparado a se empreender com o carregador na bolsa ou no bolso. A hora de economizar a bateria é na hora de fazer tarefas básicas, como consultar suas redes sociais. Agora, para jogar, você vai precisar deixar o seu processador usar o máximo que ele pode. Porque deixando no modo econômico vai limitar o uso do seu processador. O que vai ocasionar em muito lag consequentemente. Modo Avião Outra coisa que pode melhorar a sua vida é um passo bem simples. Mas é jogar Wild Rift com o modo avião ativado. Exato. Qualquer coisa que você vá fazer com o seu celular com o modo avião ativado, vai deixar o seu dispositivo mais rápido e ainda te poupar alguns problemas. Como aquele SMS chato dizendo que seus créditos expiraram. O processador do celular consegue rodar um jogo ou até outro aplicativo muito melhor quando o modo avião está ativo. Além de fazer gastar bem menos bateria. Certifique-se também de fechar todos os outros aplicativos abertos na hora de jogar. E desative notificações de mensagens nesse momento. Falaremos disso melhor no próximo tópico. Então é só ativar o modo avião, como você já imagina e faz, e lembrar de ligar o Wi-Fi. Pronto. Sua gameplay deve melhorar bastante apenas com esse simples passo. Mas aqui estamos falando principalmente do FPS. Vamos para a próxima dica. Aplicativos em segundo plano Beleza. Fechou todos os aplicativos que tinha aberto e deixou só o Wide Rift? Perfeito. Mas talvez isso não seja o suficiente. Muitos aplicativos, especialmente redes sociais e outros de streaming como Netflix e HBO Max, continuam funcionando em segundo plano mesmo quando estão fechados. Para corrigir isso e evitar diversos estresses na hora de jogar o Wide Rift, precisamos nos certificar do que continua rodando em segundo plano. Aquela história de que ter muita coisa no armazenamento do seu celular faz travar o celular é verdade e é mentira ao mesmo tempo. Já que é recomendado sempre fazer uma limpa ou excluir coisas das necessárias, como fotos, vídeos e tudo mais. Agora, se o aplicativo não continuar rodando em segundo plano, ele não vai puxar a RAM e deixar o seu celular mais lento. Resumindo, tenha consciência do que está rodando em segundo plano e só deixe o necessário para retirar o lag do seu Wide Rift. Alguns dispositivos têm uma lista completa mostrando os aplicativos que estão sendo usados em segundo plano e outros não. Na pior das hipóteses, vai sempre ser preciso ir em cada aplicativo e desabilitar essa opção manuomente. É chato? É, mas pode fazer uma diferença gigante na sua gameplay. E aí, já está pago o esforço, não concorda? Reiniciar e desligar o aparelho. Como nossos celulares estão ligados o tempo inteiro para assistir, estudar, responder mensagens e tudo mais, é comum que ele acabe ficando sobrecarregado. Então, na hora de jogar ou pelo menos antes de jogar, o ideal é reiniciar o seu celular e deixá-lo desligado por um período. Poucas pessoas têm o costume de reiniciar o dispositivo, mas isso é muito importante. Chega até na hora de carregar a gente deixa o aparelho ligado. E sem tempo necessário de descanso, ele vai acabar travando de todas as formas possíveis. Aplicativos de terceiros Outra opção bem popular para limpar o celular são os aplicativos de terceiros. E aqui temos diversas opções disponíveis. Fica ao seu critério filtrar e encontrar o melhor. Mas por mais que alguns ainda duvidem, esses aplicativos de fato podem fazer a diferença na hora de reduzir o seu leque. Alguns conseguem limpar o lixo do seu celular que muitas vezes não conseguimos fazer e até otimizar de alguma forma. Nossa sugestão é utilizar com cautela e caso seja necessário, ou seja, fez tudo o que recomendamos antes, mas ainda não resolveu, um aplicativo de limpeza pode ser necessário. Por hoje é só. Boa sorte no Rift e até a próxima invocadora.